Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal, mais um passo a passo aqui pra vocês, como vocês estão, espero que estejam todos bem, o vídeo de hoje é o passo a passo desse lindo parzinho de brinco, super delicado, feito todo com pérola, gente, é isso mesmo, muito facinho de fazer, tenho certeza que vocês vão amar aí essa ideia, e se vocês gostarem, já vai deixando aquele like, que isso nos ajuda bastante, também pra você que não é inscrito aqui, já se inscreva, e compartilha aí o nosso vídeo para que mais pessoas façam essas lindezas, gente, é isso mesmo, aprenda a fazer isso, aí essas lindezas, certo? E também pra você que não me segue lá nas redes sociais, eu também vou estar deixando o link aí na descrição pra vocês irem lá me seguir. Gente, então já sem mais delongas, já vamos aos materiais e ao passo a passo aí de hoje. Ó, gente, então os materiais que vamos precisar pra tá fazendo nosso parzinho de brincos vai ser de pérolas de 3mm e pérolas da número 6, certo? Então a número 6 eu vou usar nessa cor branquinha, essa cor mais perolada, e da número 3 eu vou precisar, vou usar na cor branquinha e na cor preta, certo? Então são essas duas numerações que a gente vai estar usando, e também duas pérolas gota, uma para cada brinco, certo? É, vou usar também dois pedaços de fio de nylon, vai ser essa numeração da 030, então dois pedaços com aproximadamente 50cm cada, então é um pedaço para cada brinco. Então vou precisar também de duas bases para brinco tipo anzol, certo? Esse daqui que eu vou usar é daquele de 20mm, duas argolinhas de 5mm, eu tô mostrando uma só aqui, gente, porque eu já fiz um parzinho aqui na frente, tá? Precisa ser sempre o mesmo, então também vou precisar, né, igual eu falei, duas argolinhas de 5mm, uma agulha, um alicate, uma tesoura para estar me auxiliando, e todos os materiais eu vou estar deixando aí na descrição, pra ficar mais fácil aí pra vocês. Ó, gente, então pra iniciar, já passei aqui a minha linha por dentro da minha agulha, né, a minha linha com 50cm, passei por dentro da agulha, dei uma mordidinha pra passar aí com mais facilidade, porque é fio de nylon, né, gente? Ó, gente, então nesse início de trabalho a gente vai colocar no nosso fio três pérolas da número 3, todos na cor branquinha, duas pérolas também na número 3, na cor preta, e uma pérola da número 6, então nessa ordem aqui de pérola, certo? Lembrando que a gente vai trabalhar nesse início somente com as pérolas da 3 e 6mm, e agora eu vou levar até a outra ponta do meu fio, onde a gente vai amarrar o nosso trabalho. Aqui pra amarrar pode dar aí de dois a três nozinhos, nozinho simples, ó. Ó, um nozinho, dei aqui, deixa uma pontinha que dê pra gente amarrar. Então, dei um, aqui eu já vou dar o segundo nozinho, já aperto bem aí o meu trabalho, certo? E aqui eu vou dar o terceiro também, puxar bem aí pra ficar bem firme aí o nosso nozinho, tá? Esse início de trabalho aí pra não soltar. Ó, e depois aqui o que que a gente vai fazer? Da onde está saindo aqui o meu nozinho? Ó, tá saindo aqui do ladinho dessa pérola aqui, número 6, eu já vou entrar por dentro dela pra mim poder esconder, tá? Então, já, ó, entro com a minha agulha aqui e já dou uma puxadinha de leve, aí eu consigo esconder, ó, por dentro dessa pérola 6. Aí, essa pontinha que ficou a gente vai cortar, já pra dar o acabamento aí nesse início. Agora aqui, o que que a gente vai fazer? Eu vou colocar aqui novamente no meu fio, ó, três pérolas da número 3 na cor preta e duas da na branca, certo? E vai ficar nessa ordem aqui, no total cinco pérolas, certo? Agora aqui, da onde está saindo o meu fio, que é por dentro dessa número 6, eu vou voltar por trás com a minha agulha, tá? Ó, tá saindo aqui do meu lado esquerdo, lado direito, eu volto por trás, por dentro aqui dessa número 6, contornando ela, toda ela, tá? Ó, vou virar desse lado pra ficar mais fácil. E daí vai ficar assim, ó, tá vendo? Ó, essas daqui que eu acabei de colocar. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou andar por dentro de todas elas novamente até chegar aqui, ó, por dentro dessas duas aqui da número branca lá do outro lado. Da cor branca, certo? Lá do outro lado, ó. Então, subi com a minha agulha por dentro de três acima, certo? E já passo por dentro também aqui dessas duas do outro lado. Ó, ando por dentro dessas duas. E daí já fica reforçada esse comecinho aqui, certo? Agora vocês podem ver que aqui desse lado, tá vendo que tem um espaço vazio? Tanto aqui quanto desse outro lado aqui, ó. Então, esses dois ladinhos onde a gente vai preencher com uma pérola de cada cor. Então, aqui como é a pérola da número 3 na cor branca, a gente vai colocar uma branca e aqui do outro lado uma preta. Então, ó, já vou aproveitar que tá saindo meu fio por dentro dessas duas brancas aqui, ó, desse lado. Vou colocar mais uma branquinha. Ó, então, coloquei aqui mais uma branca, certo? E aqui do outro lado, ó, lá em cima, por dentro aqui, ó, dessas pérolas aqui, ó, lá do outro lado. Eu vou andar por dentro, ó, somente de duas, tá, ó? Então, onde tem essas três pérolas, certo? Branquinha lá do outro lado, eu vou subir com a minha agulha por dentro de somente duas. Muito atento aqui nesse detalhe, tá? E vou puxar. Puxei, ó. Então, esse lado aqui já ficou todo preenchidinho com as pérolas brancas, certo? Agora eu vou preencher aqui, ó, desse outro lado aqui. Só que essa daqui que eu falei pra vocês, ó, essa terceira aqui a gente não andou com fio. A gente só entrou por dentro dessas duas. Essa daqui a gente vai pular. Essa daqui lá do topo, a gente pula. E aí eu vou entrar aqui, ó, lá do outro lado, por dentro aqui, somente dessas pérolas pretas, certo, ó? Vou entrar aqui, por dentro aqui, ó. Pulo essa lá do topo, que é a cor branca. E dou continuidade entrando por dentro dessas duas pérolas pretas lá do outro lado. E vou, ó, vou puxar. O fio, na hora que eu puxar, o fio tem que estar por debaixo aqui, tá, ó? Por debaixo dessa pérola aqui, ó. Tá vendo que ele tá aqui por cima? Não é assim, a gente tem que deixar ele por debaixo, pra ele formar um biquinho lá no topo, certo, ó? Ó, tá vendo? Então, deixei assim, ó. Ele tem que ficar assim, ó. Então, ó, tá por debaixo aqui, ó, dessa pérola lá do topo. Ele não pode ficar aqui em cima, tem que ficar por debaixo, certo? E agora aqui desse lado aqui, onde eu falei pra vocês, eu vou colocar mais uma pérola preta, certo, ó? Então, saí aqui com o meu fio por dentro dessas duas pérolas pretas desse lado. E vou colocar mais uma preta. Ó, então, eu coloquei mais uma somente na corzinha preta. E daí eu já vou preencher aqui esse outro ladinho aqui também, tá, ó? Então, eu já preencho esse outro ladinho aqui também, entrando já por dentro dessas três pretas aqui da frente, certo? Então, eu já preencho aqui e ando com o meu fio com a minha agulha por dentro dessas próximas três lá da frente. Ó, puxo bem pra encaixar ali. E já sai nessa última aqui lá do topo, onde a gente vai dar continuidade. Certo, ó? Então, primeira parte já ficou assim. Agora aqui de onde está saindo o meu fio, que é por dentro dessa preta lá do topo, eu vou colocar aqui na minha agulha. Ó, gente, então eu coloquei aqui nessa ordem. Duas pretas na número três, uma seis branquinha e mais duas da número três na cor branca, certo? Nessa ordem. Agora aqui de onde está saindo o meu fio, que é por dentro aqui, ó, dessa número três na cor preta lá do topo, a gente vai voltar por trás de onde está saindo, ó. Então, tá saindo aqui do meu lado direito, a gente volta aqui, ó, por trás, ó, dessa forma aqui. E agora aqui é só puxar, ó, a agulha. Ó, vou puxar a agulha e vai ficar assim, ó, tá vendo? Muito atenta às ordens das pérolas. Então, tá saindo aqui por dentro da preta, onde a gente vai dar continuidade agora, subindo por dentro dessas próximas duas pretas aqui, até sair aqui, ó, por dentro dessa número seis, certo? Então, ó, subo dentro dessas duas pretas, de onde está saindo o meu fio, e já entra aqui por dentro dessa aqui, número seis, certo? Ó, e tá ficando assim. Agora aqui, de onde está saindo o meu fio, eu vou colocar na minha agulha. Ó, gente, muito atento aqui agora. Então, eu coloquei assim, três branquinhas da número três. Aqui eu já coloquei uma pérola gota e, por último, mais uma branquinha da número três, certo? Ó, já coloquei porque aqui a gente vai fazer a parte de baixo aí do nosso brinquim, tá? Então, coloquei nessa ordem, muito atento nisso. Então, da onde está saindo o meu fio aqui, que é por dentro aqui dessa número seis, aqui o que que eu vou fazer? Eu vou voltar por trás, só que antes eu vou, ó, eu vou fazer dessa forma. Eu vou voltar com a minha agulha, eu vou afastar, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês certinho. Então, aqui, ó, essas pérolas que eu acabei de colocar, eu vou afastar somente essa daqui, número três, essa última aqui de baixo. Eu vou voltar por dentro somente dessa gota e mais uma número três. Então, vou andar com a minha agulha por dentro somente dessas duas aqui do meio. A gota e mais uma número três lá da frente. Sem segredo, ó. Ó, então, somente por dentro aí dessas duas aí que eu falei pra vocês. Tá, ó? Somente por dentro aí, ó, dessas duas, dessa forma. Ó, e vou puxar. Aqui eu vou puxar bem o meu fio, tá? E aí, ó, vai ficar assim, dessa forma. Agora, aqui desse outro lado, eu vou colocar na minha agulha, ó, duas pérolas pretas da número três agora, tá? Então, coloquei somente duas pérolas da número três na cor preta. Agora, desse outro lado aqui da minha pérola da número seis, ó, está saindo por dentro dessa última aqui branquinha. Agora, eu vou entrar aqui, ó, tá? Coloquei mais duas, três e eu volto por trás de onde está saindo o meu fio aqui, ó, por dentro dessa número seis. E vou puxar. Ó, puxei e vai ficando assim, ó. Ó, a parte de baixo já está pronta. Agora, aqui vocês podem ver que tanto aqui desse lado quanto esse outro lado, ó, está um espaço vago. É onde a gente vai preencher cada lado com uma cor. Então, aqui de onde já está saindo o meu fio aqui por dentro dessa número seis, eu só vou andar. Vou entrar aqui, ó, por dentro dessas quatro, ó. Entro por dentro dessas duas, número três branquinha, e mais duas, número três, na cor preta do outro lado. Então, aqui eu só vou andar pra mim sair lá do outro lado e já vou preencher esses dois lados aqui novamente. Então, ó, sem segredo. Certo? Entrei desse lado e já vou entrar aqui novamente, ó, por dentro aqui, ó. Não entra por dentro dessa daqui, essa última aqui, onde está perto da pérola gota, tá? Só entra aqui, ó, onde eu falei pra vocês, essas quatro aqui só. E agora aqui, ó, esse lado com a minha pérola preta, eu vou colocar pra encher com uma pérola preta aí na minha agulha. Ó, coloquei mais uma pérola preta. E vou subir aqui, ó, por dentro aqui novamente, ó, dessas duas lá em cima, tá? Contornando até sair aqui, ó, desse outro lado aqui, ó, sair por dentro dessas pérolas aqui branquinha aqui desse outro lado pra gente preencher aqui também. Ó, puxei e aí eu preenchi aqui esse lado, puxando bem o fio, tá, minha gente? Ó, preenchi aqui. Aí eu vou andar, ó, por dentro dessa pretinha aqui e entro por dentro dessas duas aqui da minha frente aí novamente, tá? Então, passo aqui no meio e já entro aqui por dentro dessas duas aqui do outro lado na corzinha branca. E vou colocar aqui novamente, ó, onde tá esse espaço em vago aqui, mais uma na corzinha branca. Ó, então coloquei mais uma pérola da número três na cor branca. E agora aqui pra gente finalizar, ó, já entro por dentro dessas duas aqui, número três lá da minha frente. E aí eu preenchi aqui, ó, tá? E ficou assim, praticamente já está quase pronta aí o nosso brinco. Aí aqui eu só vou achar um lugar pra arrematar. Então, vou aqui andar do outro lado, ó, entrei por dentro de duas, da número, é, dessa cor preta aqui do outro lado. E aqui mesmo, gente, eu vou dar aí o meu nozinho, tá? Vou dar uns dois nozinhos aqui. Então, ó, faço isso daqui, dou uma, aperto bem. E já vou dar mais outra aqui e tentar esconder por dentro dessa pérola preta, tá? Então, não vou dar muito nó pra não ficar aparecendo o meu nozinho com acabamento feio. Então, ó, da onde está ali meu nó, eu entro por dentro aqui, ó. Dessa número três aqui do ladinho. E, ó, dou uma puxadinha, eu vou puxando até eu conseguir encaixar esse nozinho aqui dentro, tá? O acabamento do nosso, da nossa peça é muito importante. E agora aqui é só cortar o meu fio. Ó, faço isso, corto aqui, ó, bem rente. E já está praticamente pronto aí o nosso brinquinho. Agora aqui eu só vou colocar a minha base para brinco, a minha argolinha, tá? Então, deixa eu pegar aqui minha base para brinco tipo anzol e a minha argolinha de cinco milímetros. E aí aqui eu vou vir com o meu alicate e vou passar aqui, ó, por dentro dessa pérola, é número três branquinha lá do topo, tá? Essa daqui que está sozinha lá do topo. Passei minha argolinha e já passo aqui também minha base para brinco antes de apertar, por dentro da minha argolinha. E agora aqui, ó, é só apertar bem. E já está prontinho aí o nosso trabalho, gente. Olha isso, olha a delicadeza que ficou. Que perfeição aí esse brinco, gente. Olha isso. Olha isso, que perfeição. Ficou um arraso. Olha isso. Que lindo. Então, foi isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Beijos, fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo e tchau. Tchau. Tchau.